Pessoal, agora a gente vai ganhar aqui ó A Geu aqui com vocês, apresentador aqui do canal Eu Na Obra, olha essa parede nossa Pessoal, o maior problema da parede é a questão da mão de obra para rebocar, a demora do reboco E para quem então nós não inovar, fazer um reboco rápido, um reboco aí anti ruído, um reboco térmico e acústico, gastando pouco Bora lá para o vídeo, segue nós aí agora, inovando para vocês Pessoal, o nosso tempo está de chuva, nós temos aí 10 minutos para rebocar essa parede Vou mostrar para vocês como vocês fazem em tempo de chuva, em tempo récord, bora lá para o vídeo Pessoal, olha a nossa placa, essa é uma placa aí, olha que legal essa placa, ok? O nosso aplicador e a gente vai começar esse reboco agora, bora lá Pessoal, já está toda passada a nossa placa, agora eu vou levantar ela Pô, a primeira placa, e eu vou usar essa régua para nós apertar A única diferença é que a gente teve que fazer uma mudança aí na massa A gente está usando essa aqui, para colagem A gente vai usar o Aqua Zero aí, da Dry Leves para colagem Então você só vem aqui, para poder ficar alinhado o seu reboco Mostra aqui a régua, olha aí pessoal, tem que ficar 100% a régua, ok? Como a parede está no plumo, eu preciso só colocar aqui, mostra em cima, perfeito? Ok? A régua, olha aí, ela precisa estar 100%, então você só vai batendo ela Apertando a massa embaixo Ok? Agora a gente vai para a segunda pedra, a segunda placa Aqui, vou tirar Olha aí, olha aí, que legal o acabamento Agora a gente vai continuar subindo A gente marcou a janela, e eu vou cortar aí embaixo, essa aqui primeiro Agora nós usando aí o nosso Aqua Zero, ok? A gente vem aqui, vou fazer umas camadas mesmo Não precisa ser muito não Não precisa ser muito não Mas, deixa eu trabalhar Vamos lá, vamos lá 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 Pronto, vamos ver aqui agora A gente colocou lá a placa Não deu pra mostrar pra vocês Porque a gente teve que estar em dois Ok? Então lá já soltou Vou ter que usar a régua agora pra gente terminar a colagem E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora a gente vai erguer essa daqui E aí E aí E aí Pessoal, a gente fez toda a parede Olha aí Toda vedadinha A gente passou O nosso produto aí nas emendas Ok? Vou mostrar pra vocês de onde Aí agora A gente tá vindo com essa massa aqui Que é a massa acrílica Também da Dry Leves Faça aplicação, evita fissura, alta lixabilidade Uso externo internista aqui Olha ela aqui A gente vai aplicar agora aqui E usar o rolo de textura Vamos lá pra finalizar a parede Pessoal Pessoal, todos esses produtos que eu mostrei Tanto o produto pra colagem Que é o Aqua Zero Como o produto também A massa Que é uma massa acrílica Que ela é impermeável a água Ela fica um osso aí na parede Todos esses produtos Você pode encontrar na Dry Leves Eu vou deixar o site aqui E usando a minha senha Eu na obra Você alcança desconto Em todos esses produtos Beleza? Olha aí, pessoal Olha aí que legal, pessoal A textura agora Já finalizando a nossa parede Olha que legal Agora a gente vai terminar de fazer pra lá A amostra pra lá ainda não tem Ok? Então aqui olha que legal O resultado final aqui Terminar de fazer pra lá Eu já mostro pra vocês como ficou aí o resto Aí, pessoal Finalizada a nossa parede Olha que legal Toda Texturada Aí, só se você quiser pintar Você pinta de outra cor Mas o resultado final é esse Térmica Acústica Foi feita aí Em um tempo de chuva Não vai passar calor Não vai passar som E ainda a estética é 100% Essa massa aí agora virou Virou aí concreto Ok?